Bom dia, bom dia galerinha, mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra e hoje eu vou estar dando uma dica aqui a você como você fazer a sua muda de orquídea mas antes disso já se inscreve no canal aí, já ativa o sininho dá aquele like, compartilha o vídeo não deixa de inscrever toda vez que estamos postando tanto conteúdo no nosso canal hoje eu vou estar dando uma dica super importante a você como você fazer a muda da sua orquídea muitas vezes você está com a sua orquídea em casa nesse jeito aqui então, cada broto de cheio de raiz assim é uma muda eu cortei um aqui cortei um aqui, amarrei que é para a raiz fixar cortei agora mesmo, está verdinho ainda fixar aqui porque eu estou botando numa casca do coco seco é bem melhor, porque ele vai criar raiz ele aqui vai fixar raiz aqui nessa casca do coco e aqui quando enraizar eu posso botar numa caqueira para a orquídea e preencher ele com mais substrato e aí ela vai desenvolver, vai ramar que essa orquídea aqui é aquela que rama ele bota essa rama aqui você quando vê ele bota essa rama, bota flor e agora nasceu em cada dimensão em cada uma polegada dela nasceu uma um pé, então tem mais cinco muda aqui, cortar deixa eu mostrar você aqui estou sozinho aqui, mas dá para cortar deixa eu botar aqui, você bota aqui assim cortou, destacou o mesmo jeito, só dividindo no mesmo tempo pronto está aqui sua muda de orquídea e agora é só pôr nas caixas de coco que eu tenho deixa ela enraizar e depois para as caqueiras daqui a um ano você está com sua orquídea botando flor já não se esquece de deixar o like e ativa o sininho de notificação para a gente estar toda vez postando um vídeo você está pronto para acompanhar no canal Loja Pé da Serra valeu